Olá, estamos começando mais um programa da série Fazendo Escola e hoje nós vamos discutir a escola e a inclusão social. Para conversar com a gente, nós convidamos as professoras Eliane Cavaleiro, Coordenadora-Geral de Diversidade e Inclusão Educacional da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação. Maria Terezinha da Consolação Teixeira dos Santos, Secretária de Educação de Três Corações, Minas Gerais. E Aniceia Gonçalves Mendes, professora do Centro de Educação e Ciências Humanas do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos. Mas antes dessa conversa, nós vamos acompanhar exemplos de algumas escolas em diferentes regiões do país que consolidaram na prática espaços de diversidade. Refletir sobre a escola e a diversidade cultural significa reconhecer as diferenças, pensar a relação entre o eu e o outro. A escola é o espaço multicultural, multirracial, espaço do encontro de diferentes presenças. Bom dia, bom dia. Como está a senhora? De bom? Eu vim aqui conversar com a senhora sobre o filho da senhora. Incluir também é buscar. De casa em casa, o Colégio Estadual Professor José Monteiro de Lima vai até o aluno e procura saber o porquê da ausência nos estudos. Eu trouxe para o xarabê o boletim dele. Para o xarabê a situação dele, as notas dele são ótimas, um bom aluno. Numa região onde os problemas são muitos, a solução é resgatar antes de perder. Ele tem perdido aulas e já está no segundo ano, não pode perder o ano. Então, qual é a situação dele real? Porque me falaram que ele esteve doente, é verdade? Há três anos foi implantado o projeto Escola Inclusiva em Padre Bernardo, no Colégio de Monteiro Lima. Às vezes tem alunos que ficou até um mês fora, dois meses fora da aula e quando há oportunidade ele retorna. Nós começamos o ano com um número grande de alunos, quando chegar setembro, outubro, a gente começa com uma evasão. Anualmente é isso. Por quê? Eles vão para a informalidade, eles precisam ganhar algum dinheiro, então aparece muito o serviço de camelô, porque chega final de ano, você começa a ter aquela coisa de vendas, e eles têm que trabalhar, têm que sobreviver. Então, isso não é uma questão só da escola, é uma questão social. A escola hoje, na minha vida, é assim, é a minha segunda casa. Eu fiquei quatro anos sem estudar, aí a escola foi até a minha casa, me trouxe de volta, hoje eu faço eja, me trouxe de volta para a escola, hoje eu estou assim, eu me sinto uma pessoa. E é gratificante vê-lo, né, ver assim, porque geralmente quando ele tem uma nova oportunidade e um acompanhamento, ele vem com mais força. Porque às vezes ele foi impedido, porque de repente ele se sentia sozinho. E quando ele vê que tem mais pessoas interessadas pelo desenvolvimento dele, ele fica mais fortalecido. O começo assim foi muito difícil para mim, mas hoje eu me sinto feliz por estar aqui, nessa sala e nessa escola. Me sinto muito feliz por estar hoje fazendo parte de uma escola, porque antes um cego não poderia estudar. Hoje eu posso ler, hoje eu posso escrever, hoje eu posso me expressar através da minha escrita. Evitar a poluição da água não é fácil, são necessárias várias medidas, uma delas é tratar a água. Eu me sinto útil e sinto que eu estou passando uma mensagem através da música. Eu me sinto útil e sinto útil e sinto útil e sinto útil. Ninguém aqui, os alunos e os professores não me fazem assim, que o coitadinho vive assim me ajudando, me deixa mais solto, mais livre para fazer as coisas. A primeira coisa que ele espera é ser respeitado nas suas particularidades. Ele também não quer ser tratado com paternalismo. Ele quer receber um tratamento igual ao que todo mundo recebe. E é o que nós fazemos aqui. Nós não privilegiamos, simplesmente nós tratamos o aluno dentro das possibilidades, das necessidades que ele tem. Tem os amigos aqui que me ajudam, entendeu? Eu estou gostando aqui, é legal, interessante, a gente pediu um monte de coisa. Aqui ele tem os amigos dele, né? Conversa, está aprendendo, está fazendo o que ele gosta e está sendo bem tratado. Eu acho que para ele isso é o principal. Acho que o carinho das pessoas com eles é muito grande, todo mundo trata eles muito bem. Assim como qualquer pessoa, a gente trata sem diferença nenhuma. Acho que é isso que é o mais importante. Conscientizar, respeitar. Lições que não estão só nas aulas de língua portuguesa. Conjugar esses verbos é uma tarefa que cada professor precisa assumir na própria disciplina. A nossa preocupação era a seguinte, vai incluir, como vai incluir? De que maneira vai se dar essa inclusão? Qual é a aceitação que esse aluno vai ter num grupo regular que é muito grande? Essa preparação, ela foi feita de forma muito natural. A escola, à medida que ficou sabendo que faria parte desse projeto, ela naturalmente começou a se preparar para receber esses portadores de necessidades especiais. E como a escola já tinha um trabalho de inclusão, isso foi extremamente fácil, porque eles aceitaram com naturalidade. Foi algo muito natural para a comunidade escolar. A luta pela inclusão social é antiga. Insinuações racistas ou de diferença social já foram problemas que são vencidos dia a dia. Nem a cor, nem a raça, nem a necessidade educacional especial, nem a condição financeira podem impedir a confirmação. Estudar é um direito de todos, não importa como o aluno seja ou se pareça. Eu acho que a escola está preparada e ela vai melhorando essa preparação à medida que vai recebendo as pessoas. Porque, assim, a recepção maior é ao ser humano. O ambiente é ele que cria o ambiente. Que ele vai ser tratado na medida em que ele criar o espaço dele, que ele ocupar o espaço dele. Que não é a necessidade que ele tem que vai impedir ele de ser bem-sucedido. Vou continuar. Quero fazer faculdade de processamento de dados. Valorizar a criatividade, a curiosidade, a afetividade. Ajudar a suportar o medo, a conviver com o incerto e o diferente. Inclusão social. Um desafio aceito pela escola. Integrar todos ao ensino é uma meta, estabelecida pela Unesco e pelo governo brasileiro. Uma imagem possível e que deve estar na pauta de discussões de todo gestor escolar. Pedagogicamente, com esse nosso trabalho, a gente tem mostrado que nós somos seres humanos e que a gente tem que conviver. Então as pessoas têm que ser admiradas, gostadas da maneira que elas são. Existem as diferenças e a gente tem que respeitar essas diferenças. O nosso trabalho pedagoguinho é ter usado principalmente a arte. Então quando você mostra para eles que o negro é bonito da maneira que cada um tem a sua beleza própria, a sua própria luz, não precisa ir pela luz de ninguém, então isso aumenta a autoestima. Quando ele pega o instrumento que ele desce, que ele vai tocar, e que a quadra fica o pessoal tudo olhando, fica se mexendo, isso aumenta a autoestima. Ele começa a se achar importante. Que raça você é? Que cor você é? Ah, sou moreno, não sei o que, sou marrom bumbum. Então eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. Hoje eu leio vários livros, várias coisas, entendeu? Vejo vários vídeos. Então hoje eu tenho orgulho de falar, não tenho mudança nenhuma, entendeu? Eu sou negro, independente de qualquer coisa, não sou diferente de ninguém, entendeu? Dentro da formação do povo brasileiro, nós temos vários agentes. Entre eles, o negro. A história, ela vai dar ferramentas, ela vai municiar o aluno para que ele seja um cidadão conhecedor da realidade brasileira. E ele defronta com a realidade da vida do negro dentro da historiografia brasileira. Então, no sentido dele, como um cidadão, um ser livre, uma pessoa pensante, a história vai dar as ferramentas para que ele encontre aquela história do negro que geralmente lhe foi ocultada. Todas as riquezas que o nosso país tem hoje, nós vemos o negro, tá? Como um desses agentes. Geralmente, o aluno, ele procura rótulos, procura grupo, onde ele vai buscar identidade. E em sala de aula, quando nós trazemos a questão do negro, a questão de vários grupos sociais que formam o país, ele se identifica não só como negro, mas ele vai ter ferramentas que a história vai propiciar isso a ele para que ele seja um cidadão. E ele vai perceber o quanto o negro foi útil na formação desse país, o qual ele está se preparando para ser um cidadão. Pensar na inclusão social é uma tarefa sem fim. Um olhar atento pela comunidade mostra que é preciso estar atento para o ambiente social e os problemas que atingem os alunos e suas famílias. Eu acho que é muito importante esse tipo de aula, porque eu mesmo sendo negro, aqui na escola eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Mas lá fora, que as pessoas não têm uma consciência dessa cultura que o negro tem, da raiz que o negro trouxe para o Brasil, eles não são muito receptivos à etnia negra. Então a gente tem que aceitar a nossa diferença, respeitar a todos e exigir que as pessoas nos respeitem também. Então o que a gente basicamente trabalha aqui em cima da cultura afro e da cultura nordestina é isso, é o respeito em cima do ser humano. Este é um país de muitas diferenças, de sorrisos diferentes, de diferentes sonhos e satisfações. Ao olhar atentamente, as diferenças aparecem mais que as semelhanças. Mas respeitar a individualidade, propagar a inclusão social é mais do que uma prática a ser alcançada. É também ensinar cidadania. Uma escola, assim como um país, é feita de indivíduos com direitos iguais. Nós acabamos de ver depoimentos de alunos e professores na questão da inclusão social. Eu gostaria de saber da senhora, professora, o que mais chamou a atenção nessas experiências que nós acabamos de ver. Eu acho que o vídeo, ele é realmente de uma riqueza e de uma beleza, porque a própria diversidade que está colocada no vídeo, ela nos leva a pensar em termos de país, que somos de todos. Mas, ao mesmo tempo, ele faz uma provocação. Porque no momento em que ele diz que a escola aceitou o desafio da inclusão social, a gente tem que se perguntar até que ponto que realmente a escola aceitou, ou se são apenas alguns exemplos que estão de vanguarda, levantando a questão e buscando alternativas. Porque aí, ao lado da beleza, vem a dureza da realidade brasileira e até que ponto que essas escolas estão aceitando, de fato, essa inclusão. Vamos aprofundar essas questões mais adiante. Professora Eliane, qual a sua opinião? Concordo com a professora Terezinha. Eu acho que é muito importante, ao nós pensarmos a inclusão social, analisarmos as nossas dificuldades, enquanto profissionais de educação, e interagir com aquele que nos é diferente. Na questão racial, por exemplo, é importante nós pensarmos o racismo que está no amplo da sociedade, bem como a discriminação racial que está no cotidiano escolar e nos sistemas de ensino. Professora, a sua avaliação do vídeo que nós assistimos? Eu concordo também com as professoras. Eu acho que tem um ponto que o vídeo apresenta alguns exemplos muito positivos, alguns depoimentos muito favoráveis à inclusão, quando a gente sabe que a situação da escola brasileira não é essa. Então, eu acho que vale a pena mostrar esse mecanismo de exclusão na e da escola que acontece para a gente enfrentar os desafios e não achar que as coisas estão tudo bem, que está tudo bem, que está tudo funcionando. No caso de alunos com necessidades especiais, mais de 90% deles estão fora da escola ainda e aqueles que têm acesso, a maioria fica na educação infantil ou no ensino fundamental e poucos têm acesso ao ensino médio, como essas experiências, apenas uma minoria. Então, nós temos que enfrentar que essa é a realidade e o professor tem uma responsabilidade em mudar essa situação de exclusão. Bom, sobre todos esses aspectos, nós vamos estar aprofundando daqui a um instante. Vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos discutir os diversos aspectos da inclusão social. Até já! Estamos de volta com o Fazendo Escola. Hoje a nossa discussão é sobre inclusão social. E as professoras estavam comentando da dificuldade dessa inclusão se realizar na prática. Por que é difícil, professora? Bom, eu acho que a questão da inclusão não se trata simplesmente do acesso às diferenças que até a legislação legitima e que a escola muitas vezes abre a porta. A questão da inclusão, ela passa muito mais por uma quebra de paradigmas. Porque o que você observa é que a escola dita regular, ela, ao se dizer regular, ela já discrimina. Porque tem a questão do que é irregular. O que não é regular, o que seria a escola, então, dita especial. E aí passa também por uma discussão de que especial são alguns. Isso complica porque, no fundo, quando você diz que especial são alguns e os outros não são especiais, são regulares, você está legitimando uma discriminação. Então, o Caetano Veloso diz uma coisa, ele fala que de perto ninguém é normal. E eu acho que essa reflexão nos leva a pensar que a escola regular, ela foi uma escola inventada. Porque trabalhou-se com um padrão e esse padrão, quem cabe e quem não cabe. É interessante fazer uma citação. A palavra regular, ela foi inventada, em termos de até depois aplicada ao ensino, a partir de uma palavra do italiano antigo, no século XVII, que era a regula. E a regula era um instrumento para legitimar quem cabe e quem não cabe, para objetos, para repartir, para separar. Então, na hora que você cria o ensino regular, você discrimina e o outro é o especial. Então, isso é o que dificulta, porque no fundo, você observa até no próprio vídeo, as pessoas usam expressões que revelam a exclusão velada. Há um momento ali que a professora diz assim, a gente tem que... Como se fosse uma obrigação. Como se fosse uma obrigação. Há um outro momento ali também que ela fala assim, a gente tem que integrar. Essa é a grande discussão. Porque na hora que você fala que você tem que integrar, quem tem que se alterar, quem tem que se transformar, é o aluno. A escola faz a concessão de permitir que ele seja integrado. E a palavra integrado não é por aí. Porque ao integrar, a escola permanece padrão. E todo padrão exclui. Porque a escola que tem um padrão é a escola de alguns, não de todos. Essa intolerância velada é o mais difícil de se lidar em sala de aula? Com certeza. O silêncio vai dificultar uma reflexão sobre as questões que estão colocadas ali no cotidiano escolar. No caso do antirracismo, da inclusão do negro no cotidiano escolar, o que nós temos é que o negro, a criança negra, já está presente no cotidiano escolar. Mas se nós profissionais de educação não fazemos nenhuma discussão a respeito do que é ser negro na sociedade brasileira, como o material didático que nós utilizamos no dia a dia trata o povo negro, você não trabalha de maneira favorável para a inclusão desta criança no cotidiano escolar. Ele fica invisível, né? Ele fica invisível. Então é necessário você educar para as relações raciais. Pensar que é preciso educar a criança negra e também a criança branca. Então, assim, é você trabalhar sim para a valorização da cultura, mas também ajudá-los a refletir sobre a discriminação que pode estar presente, inclusive nas relações interpessoais entre adultos e crianças, e entre as próprias crianças no cotidiano escolar. Agora, às vezes o professor, ele fica se sentindo meio que pisando em ovos, né? Como que ele pode lidar com isso na prática? Você falou, tem que trabalhar com a criança negra e com a criança branca. Como é que ele faz isso de uma forma natural? O principal é quebrar o silêncio, é dar a oportunidade de que as crianças coloquem para fora os seus sentimentos e emoções vividas ali no espaço escolar, porque a criança negra consegue falar sobre o seu sentimento de rejeição que ela vivencia no espaço escolar. Muitas crianças brancas, jovens e adolescentes, têm condições de falar sobre sua percepção a respeito de um certo privilégio que pode ser percebido no cotidiano escolar. A comunidade. É importante também conversar com os familiares para saber o que é que a criança leva para casa, do seu sentimento. Se ela está, de fato, interagindo de maneira igualitária com as outras crianças, se ela percebe um tratamento diferenciado, um afastamento por parte dos profissionais da educação, o que ela sente a respeito do seu grupo sendo passado no material escolar, as personagens que estão contidas nos livros. A questão é o diálogo, falar sobre. Professora, a senhora citou índices que mostram que a inclusão social ainda é uma meta um pouco distante de ser atingida. Eu gostaria que a senhora comentasse mais sobre isso. Então, por conta dessa questão que existe o padrão do aluno ideal, qualquer aluno que vai ter uma diferença, que muitas vezes é uma diferença que contempla a questão da diversidade, ele vai sendo excluído. Então, você tem uma exclusão da escola, que são aquelas crianças que nem conseguem acessar, ter acesso à escola, que é a grande maioria, principalmente dos alunos com necessidades especiais, educacionais especiais, e você tem uma exclusão também dentro da escola, que é a exclusão da diferença. No caso de alunos com necessidades especiais, o que a literatura tem mostrado é que há uma superrepresentação de afrodescendentes, de meninos, que são considerados alunos especiais. Então, esses índices mostram vieses que são questões de discriminação que não têm sentido científico. A menina não aprende mais que o menino. A criança negra não aprende menos. Quer dizer, aí a senhora também já está entrando na questão das diferenças mais sutis, aquelas que não são tão aparentes. Quais seriam? Existe, quando a gente coloca a questão da necessidade educacional especial, várias crianças podem ter algum problema no seu processo de escolarização. Isso não tem relação a ver com a deficiência em si. Não são só pessoas que têm deficiência que têm necessidades educacionais especiais. Então, essa diferença é uma questão muito subjetiva. O que é a diferença? Tem diferença que tem implicação nos processos de ensino, aprendizagem, que você tem que oferecer alguns recursos. Mas a grande maioria não é, não existe essa diferença que requer uma diferenciação no processo de ensino. É mais uma questão de postura e de atitude, de mudar. Que essa discriminação, esse preconceito é um processo muito complexo. A gente adquire ao longo da vida e você se conscientizar de quando você está provocando uma discriminação, que vai interferindo no processo de escolarização da criança. E esse é o desafio grande que a escola tem que enfrentar. Criança e jovem, né? É. Que a gente, às vezes, olha o jovem ainda como criança, não é? Agora, professora, existe um certo receio ainda por parte dos professores. A senhora, no seu dia a dia, percebe uma reivindicação por parte dos professores de ter um preparo especial para lidar com diferentes necessidades na sala de aula? Eu acho que a realidade, em termos até de rede pública, que a gente está batalhando nesse domínio, vamos dizer, porque ela costuma ter uma síndrome, que eu vou dizer assim, que se chama, eu chamaria assim, síndrome do ainda não. O professor, muitas vezes, até numa certa insegurança, porque toda cultura fez com que ele trabalhasse com homogeneidades que não existem, inventadas. E aí ele, inclusive, defende, ele quer uma sala homogênea, ele tem dificuldade de trabalhar com a diferença. Isso é cultural, isso está na nossa criação, no nosso jeito que a gente foi educado. Alguns anos atrás, tinha a sala dos jovens que não está melhor? Ainda continua, ainda continua, e a gente tem isso, assim, de uma maneira até doída no sistema. Agora, essa questão dos professores, então ele fala, eu ainda não estou preparado. É que eu falo da síndrome do ainda não. Ou a escola diz assim, não aceito o diferente, porque ainda não estamos preparados. Eu falo que é uma síndrome porque se ficar se escondendo atrás do ainda não, você nunca enfrenta a realidade. Eu concordo que existe uma discussão a ser posta na escola, para estar trabalhando a diferença como sendo uma realidade na escola. Mas não tem um curso, um propedeutico que diz assim, agora você tem o diploma para começar a mexer com a diferença. Quer dizer, o querer trabalhar o humano é trabalhar o diverso. Então, isso trata-se de um valor, que precisa ser trabalhado, e se o professor ficar ainda não, nós temos todas as recusas aos alunos em rede pública calcadas nessa desculpa, de ela não estar preparada ainda. Então, isso não é válido, porque todos nós somos humanos, todos nós somos diferentes. Então, se eu sou diferente, eu tenho que trabalhar com a diferença. Eu não posso querer que o ser humano se encaixe naquele padrão que até a ciência colocou um paradigma. Então, eu acho que a discussão tem que ser, vamos enfrentar, quer dizer, vamos trabalhar a vida? Se eu vou trabalhar a vida, a vida é diversa. E aí não tem uma desculpa que se segure para ainda não trabalhar a inclusão. E essas diferenças passam por diferenças mais explícitas e mais sutis, não é? Você fala um aspecto importante. Eu acho que o mais difícil é trabalhar as sutilezas. As diferenças mais expostas, elas acabam sendo, assim, contempladas de uma maneira exibida, não é? Agora, o danado é o aspecto velado, não é? O aspecto que, às vezes, não está legitimado por uma necessidade educativa especial com o catálogo da lei. Mas todos nós temos diferenças especiais. E essas diferenças escondidas, como diz a Eliane ali, é que são as mais não trabalhadas. E é uma exclusão que, às vezes, não aparece. A professora Eliane está concordando aqui, não é? Concordo plenamente. E é interessante pensar a questão do afrodescendente, porque, invariavelmente, os profissionais da educação dizem que nessa escola não existe racismo, nessa escola não existe discriminação. Então, está tudo dado como natural, não colocando para os profissionais da educação a necessidade de refletir, de fato, sobre as relações raciais que, neste cotidiano, são estabelecidas. Se nós achamos que está tudo bem, então não há o que fazer. E isso vai muito ao encontro de como as relações raciais são trabalhadas na sociedade. De maneira geral, você tem o silêncio sempre sendo imposto. Nós partimos da ideia de que há um paraíso racial. Então, você não tem a necessidade de discutir, de refletir. E, dessa maneira, as crianças também não têm a possibilidade de falar com os profissionais de educação, com os familiares em casa, sobre a experiência da dor, de se perceber diferente, de se perceber tendo um tratamento diferenciado, de perceber uma ausência de personagens negras nos livros. Então, é sempre em torno do silêncio. Não se fala sobre a discriminação racial, eu não tenho possibilidade de falar sobre a dor, sobre a dificuldade que eu tenho de estar sentada na sala de aula, vendo meus professores se relacionarem mais e melhor em qualidade com uma aluna branca, ou de ter sempre na sociedade essa figura do branco, sendo visto como belo, como mais inteligente. Isso, sem dúvida alguma, vai interferir no processo de construção de conhecimento. O que é ser uma criança negra nos bancos escolares, percebendo a ausência do negro em posições valorizadas na sociedade como um todo e, sobretudo, no cotidiano escolar, quando você não vê o negro participando das atividades, das datas comemorativas. Então, essa ausência, esse não falar, vai silenciando também a criança, não dando a ela a possibilidade de expor para os seus pais, para os profissionais de educação, o que de fato ela sente. Agora, essas diferenças passam também por questões de gênero, não só de etnias. Sem dúvida. E a questão de gênero é bastante complicada, porque o que você percebe é que as meninas, as mulheres, têm um avanço escolar acentuado em relação aos homens. Mas quando você chega no mercado de trabalho, você vê que as mulheres percebem um valor menor em relação aos homens. O que é que a educação contribui para isso? O que nós temos, infelizmente, é que a formação do profissional de educação não leva a refletir sobre as relações de gênero no cotidiano escolar. Então, possivelmente, esse tratamento que é dado diferente para menino e para menina vai acarretar essas diferenças na sociedade como um todo. E reforça questões, valores dentro da sociedade, valores já arcaicos, pré-estabelecidos. Professora, como é que a senhora analisa isso com a professora Eliane? Eu acho que é importante frisar que esse processo que a criança e os jovens sofrem, ele acaba incorporando que ele é uma pessoa de menos valor. E isso acaba atingindo o que a gente chama de profecia autorealizadora. A escola tem pouca expectativa sobre o desempenho dele e ele acaba acreditando que ele não é capaz e isso acaba se confirmando. E como os professores podem trabalhar isso? Como o processo de discriminação, de preconceito, é um processo complexo, o próprio Einstein disse que é mais fácil estourar um átomo do que quebrar um preconceito, é um processo que é inconsciente, muitas vezes a gente não tem consciência de que está afetando, está discriminando uma criança. Para você trabalhar isso, eu acho que a escola, um dos caminhos que tem sido visto é que você sempre, em alguma outra situação, você tem preconceitos. Não tem uma pessoa que seja isenta de preconceito. Todo mundo tem preconceito e a gente tem que começar a aprender a analisar as nossas ações, as nossas atitudes em relação aos alunos. Isso, infelizmente, não é uma coisa que você avança sozinho. Tem que ter espaços coletivos de reflexão. A escola tem que prever, em seu projeto político-pedagógico, esses espaços de colaboração, de interação entre professores, com direção, com supervisão, com instâncias fora da escola, para poder ter esse espaço de reflexão, para você poder estar se conscientizando do que que é a discriminação, do que que é o preconceito. Então, esse, porque esse é um processo complexo e a gente vai levar a vida inteira para desfazer esses preconceitos, que eles aparecem de diferentes formas. Como é que a Secretaria tem trabalhado isso na prática, professora? Bom, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, tem coordenação para a educação escolar indígena, educação do campo, meio ambiente e inclusão educacional, que nós trabalhamos atualmente, mais especificamente com a questão do negro. Para a questão racial, nós estamos cuidando de formar profissionais de educação, pautado nos parâmetros curriculares nacionais, para a educação das relações raciais e de ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, seguindo quatro eixos. O principal dele é a formação dos profissionais de educação, seguido de formulação e distribuição de material didático-pedagógico, bem como a formação dos gestores de ensino. Nós vamos aprofundar mais esse tema, vamos fazer agora um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos estar falando de alternativas para a inclusão social. A gente volta já. Música Música Estamos de volta com o Fazendo Escola. Hoje a nossa discussão é sobre inclusão social. Eu queria fazer uma pergunta, professora, os alunos que têm necessidade especial, eles vão até onde eles vão dentro da escolaridade? Chegam ao ensino médio? A maioria não chega ao ensino médio. E por conta, os jovens com necessidades especiais, muitas vezes eles são retidos nas primeiras séries, porque eles não conseguem atingir o conteúdo curricular que é esperado, então eles vão sendo retidos, muitas vezes sendo educados no meio de crianças. E os que conseguem acessar são alunos que têm deficiência visual ou deficiência física que conseguem mais sucesso. Professora, quer complementar? E aí, quando ela coloca, eles não alcançam o conteúdo curricular esperado. Veja um pouquinho, eu estou partindo do padrão. E exatamente todo o mecanismo de avaliação tem que ser revisto dentro de uma proposta de escola inclusiva. E nessa hora você fala, não é a escola inclusiva que tem que rever a avaliação. A escola inclusiva, ela deveria ser a escola regular. Quer dizer, a regular, entre aspas, é que tem que rever a sua maneira de currículo, a sua maneira de avaliação, porque a escola regular está sendo de exclusão. E aí eu vejo que tem uma confusão. As pessoas dizem que a escola especial é a outra alternativa para que eles não acompanham. Mas, quer dizer, não acompanha o padrão. Então, não poderia existir o currículo adaptado. Não poderia existir um currículo de escola especial. O currículo é o mesmo, senão você é até contra a Constituição. Você tem que ter o mesmo currículo. Agora, um apoio, um atendimento educacional especializado, tudo bem, pode ser na escola regular, pode ser fora dela, mas não pode partir da ideia de que para essas necessidades especiais, aí você tem que fazer uma adaptação. Não, o currículo é o mesmo para todos. E aí você veja, aí eu não vou avaliar com um padrão. É o ritmo de cada um. Aí tem a necessidade de flexibilizar tempo, flexibilizar espaço, porque senão vai se excluir. Agora, as experiências que dão certo são muito poucas ainda, né? Há muito receio de se lidar com todas essas questões, né, professora? É, vejam, eu até gostaria de contar uma situação, um caso, eu não sei se vocês concordam, mas a gente percebeu, por exemplo, quando a gente começou a investir em professores para trabalhar com diferenças, de início era uma proposta assim, vamos fazer os professores se aprenderem a trabalhar com as diferenças, porque eles vão receber alunos especiais. Só que o que nós descobrimos? Quando ele aprendeu a trabalhar com as diferenças, ele virou o melhor professor de todos. Ele também se aperfeiçoou. Ué, porque daí ele aprendeu a trabalhar com a diversidade. E a gente acha que o professor que aprende a trabalhar com a diferença é para atender o especial. Então, eu acho que enquanto a escola regular, ela não implodir esse paradigma de especial ou de alguns, ela não resolve o problema dela, que é o problema de ser diverso, de ser real, e ela fica fazendo de conta que existem alunos padrões. E até essa é uma forma de manter o aluno dentro da escola, acabar com o problema de evasão, passa por aí também, aceitar, lidar. Por exemplo, quando a Eliane estava comentando a questão do professor, há um lance do vídeo ali que eu achei interessante. Tem um dos meninos que diz assim, aqui na escola eu não tenho preconceito, mas lá fora, como se a escola fosse um mundo à parte. É uma ilha, né, às vezes. E eu acho que esse discurso é perigoso. Sim, com certeza. E mesmo porque essa escola, que aceita todos de maneira igualitária, tem possibilitado diferentes níveis de escolaridade para brancos e negros, para homens e mulheres. Então, o que nós temos que mudar é algo que está no interior da escola. E possivelmente, transformar esse currículo escolar seja algo bastante positivo para você colaborar para que os jovens permaneçam mais tempo nas escolas. O que seria essa transformação do currículo, na sua opinião? Olha, eu vou dizer da questão racial especificamente. Nós da SECAD estamos trabalhando para que as diretrizes curriculares para o ensino das relações raciais, o ensino de história e cultura afro-brasileira, seja tratada, seja discutida em nível nacional. Por conta de quê? Na medida em que você tem essa temática não sendo trabalhada, ou sendo trabalhada de maneira enviesada, apontando a incapacidade do negro de não estar presente na escola, de não avançar socialmente, você contribui para que essa criança, de fato, seja excluída do sistema de ensino. Eliane, mas você não acha, por exemplo, que a questão racial, quer dizer, ela é uma forma de você puxar a linha e o fio da meada da diferença? Mas acho que ela tem exatamente que contribuir para abrir o olhar para todas as diferenças. Porque senão ela acaba discriminando. Quer dizer, o perigo de você pegar um único viés é exatamente você fazer... Uma política discriminatória. Uma política discriminatória. Sim, sim, Teresinha, mas há questões que têm suas especificidades. E quando nós dialogamos com a questão racial, com a questão do jovem negro e negra no cotidiano escolar, o que tem facilitado a sua exclusão é essa percepção de um tratamento diferenciado no sistema escolar, no cotidiano, nas relações interpessoais. Mas não só daí da questão racial. Mas para o negro. Sim. Que você não está colocando que ele tem uma necessidade especial, certo? Uma criança que está na escola, que sente a discriminação, que vive a discriminação racial, esse fator por si só a exclui do cotidiano escolar. Então, nessa medida, nós temos que sim buscar compreender a especificidade de ser negro, a especificidade da discriminação racial. Mas eu insisto nessa questão do paradigma, por exemplo. Então, acho que uma manifestação de diferença racial é um exemplo. Sim. Mas se você tem o jovem mais lento, o jovem mais rápido, o jovem mais desconcentrado, o jovem que gosta de ler, o jovem que não gosta de ler. E a escola, como ela exatamente usa uma linguagem letrada, ela acaba excluindo todo mundo. Isso aí não vai caber dentro da escola. Ela quer o jovem centrado, apenas um determinado tipo de comportamento. E, então, esse, acho que o viés racial, ele é muito importante para trazer uma contribuição de discussão de diferenças. Sim, mas como você mesmo disse, todos nós somos especiais. Então, vamos pegar aqueles jovens, né, que são especiais, que têm possibilidade de desenvolvimento, tem a família que acompanha, que está ali junto com ele, percorrendo o sistema de ensino, o porquê é que este jovem não avança. Então, assim, é uma questão específica do aspecto racial que tem que ser também discutido. Então, sem dúvida alguma, nós temos que trabalhar para que os profissionais entendam todas as diversidades que estão presentes na sociedade e estão no cotidiano escolar. Mas eu acho que isso sinaliza uma coisa muito nítida, não sei se vocês concordam, que a questão está repensando aonde que a escola pode mudar, aonde que a escola, o sistema tem que ser transformado. Porque é muito fácil jogar o tributo, né, para o jovem, para a pessoa que chega na escola e aí você fala que não está incluída. Eu acho que toda política pública, e como você lembrou algumas questões do MEC, ela tem que estar direcionada a rever como que ela mexe na escola. O perfil da escola. O perfil da escola, porque a grande questão da exclusão está posta nos próprios mecanismos que ela reproduz da sociedade, né. E esse é um problema muito sério. Quer dizer, a escola dita regular, eu acho que ela tem que garantir por constituição o atendimento educacional especializado. Mas eu acho que cada vez mais a escola especial, ela tem que deixar de existir. Certo, ela tem que ser um lugar, e isso é uma confusão dentro da LDB, tá. A LDB fala em escola especial, até como um capítulo separado, mas tem que se entender educação especial como atendimento educacional especializado. A escola especial tem que garantir que a sua criança, o seu jovem, esteja na escola dita regular. Ela não tem que criar um currículo separado, porque enquanto ela cria um currículo separado para atender ele em outro ambiente, ela está fazendo a exclusão dele. Mas ela tem que mexer no currículo dela, ela tem que ampliar, revisar esse currículo. Isso, mas isso a escola regular. Sim, a escola regular. A escola especial não tem que ter currículo separado. Eu acho que dois pontos que tem que ser trocados é a questão da gestão e a questão do currículo. Nós vimos no vídeo os jovens dançando, né. Então, se você vê uma escola que só trabalha com habilidades cognitivas, habilidades racionais, todo mundo tem que ser inteligente, né. A pessoa que tem uma habilidade esportiva, que tem uma habilidade para desenhar, uma habilidade para música, uma habilidade para dança, isso não é valorizado. A Constituição fala que a escola tem que favorecer o desenvolvimento pleno. O que é o pleno? Então, você tem um viés de currículo muito forte aí, que é todo mundo tem que aprender habilidades cognitivas, habilidades racionais. E os talentos que os jovens trazem para a escola, eles não são valorizados. E acabam morrendo esses talentos e eles são tudo comparado com o padrão de desempenho que tem que ser aquilo. Então, a questão de currículo, a questão de currículo para mim é fundamental. Que toca na questão de todas as diferenças. Você tocou no exemplo, inclusive o vídeo fala na estética da sensibilidade. Eu acho que quando a escola coloca uma linguagem padrão, que é a cognitiva, ela já se afirmou de exclusão. Porque ela não está considerando o ser humano inteiro. E ao valorizar as diferentes linguagens, todo professor, ele começa a enxergar a criança e o jovem no seu todo. A gente tem até um jeitinho de falar muito assim, a criança, né. Mas é bem uma... É coisa de mãe, né. O filho está adulto e ainda enxerga como criança. E o próprio professor, e nós somos, né, crianças aí na questão de estar aprendendo sempre, de uma perspectiva de aprendizagem contínua. Mas as linguagens são fundamentais para que a escola exerça a não exclusão. Ela tem que trabalhar com todos. Além disso, ela tem que diferenciar espaços. Ela tem que diferenciar os tempos. A criança e o jovem, quando entra na escola, ele tem uma aula de 50 minutos. Você chega na universidade com o mesmo tempo de 50 minutos. Então, ela tem um padrão. Ela já formatou, ela já pôs grade. Isso é que tem que ser virado, né, de ponta cabeça mesmo, para começar a trabalhar a diversidade. Porque a diversidade não cabe nas grades da escola. Eu acho que, sobretudo, quando a gente fala de aprender, né, de viver a diversidade, é a questão do autoconhecimento, né. Eu acho que o que nós estamos colocando aqui é isso. Porque essa diversidade gera identidades diferenciadas, né. E a escola trabalha como se isso fosse construído naturalmente. Nós sabemos que isso não é naturalmente, né. Eu aprendo a respeito da minha pessoa na interação com os demais que estão ali cotidianamente, sistematicamente, interagindo comigo. E é nessa medida que é importante nós termos atenção para as diversas linguagens que são expressas. Porque são essas linguagens que vão me dizer quem eu sou. Mulher, homem, negro, branco, indígena. E isso é construção de conhecimento. Não só para a vivência no cotidiano escolar, mas para a minha vivência como sujeito integral. Hoje eu posso ser um adolescente que está ali no ensino médio. Mas eu vou para o mercado de trabalho. O que é que essa educação está possibilitando para essa minha identidade de pessoa adulta? Faz as competências que eu tenho, as capacidades. Exatamente. Mas aí veja um pouquinho. Acho que a gente partiu, depois do vídeo, para uma discussão de por que a escola não está fazendo a inclusão, né. E levantamos vários aspectos. Agora, eu acho que no fundo, essa discussão da inclusão, que não está sendo feita, e o vídeo provoca isso. Ele diz, todo gestor escolar tem que estar fazendo essa discussão no projeto político-pedagógico, na definição de currículo, etc. E eu gostaria de ressaltar, porque eu tenho visto muito a discussão da inclusão, sair apenas da voz da escola especial. A escola regular fala, não é comigo. E esse é um problema muito sério, porque em todo, por exemplo, congresso, você vai discutir inclusão, você pode observar que é apenas em congresso de portador de necessidade educativa especial. Porque os ditos normais, os ditos regulares, não querem discutir isso. E a escola, ela só melhora na hora que ela tiver todas as provocações de diferenças dentro da sala de aula. Porque enquanto ela achar que todo mundo é igual, todo mundo é igual, estou falando entre aspas, porque o Betinho dizia que ser igual é ser diferente. Então, enquanto a escola achar a regular, entre aspas, porque tem até que botar em questionamento, enquanto ela achar que não precisa discutir a inclusão, ela não vai dar conta da diversidade. Ela vai fazer de conta que ela lida com a vida. Agora, para a gente mudar esse quadro, o que os professores podem começar a fazer, a discutir? Quais são as questões que têm que ser trazidas para o plano real, professora? Eu acho que a escola, no seu projeto político-pedagógico, ela tem que realmente estabelecer um compromisso, travar um compromisso com a aceitação e respeito à diversidade, o acolhimento à diversidade. Tem a questão da gestão democrática, porque a gente sabe que a postura do diretor, ela é fundamental para acontecer a inclusão, porque ele vai criar os espaços, ele vai lhe virar. Olha, posso até polinizar um pouquinho? Quando a INSEE diz ali que a escola tem que assumir o compromisso de aceitar, eu acho até que na questão da legislação, isso já existe como garantia. E até, vamos dizer assim, deveria se obrigar, tem que aceitar a diferença. O que eu acho perigoso é a escola, então vamos supor que ela fosse obrigada a aceitar. Mas ela, isso acontece muito. A classe é heterogênea, mas o professor, pela questão cultural, ele trabalha a heterogeneidade com o óculos da homogeneidade. Aí isso fica uma coisa sofrida, porque dentro de uma escola que você diz que está trabalhando a diferença, você quer que eles sejam o padrão que você sempre está acostumado. Então, acho que o projeto político, ele tem que estar garantindo, e como a INSEE já disse, tem que ser uma discussão constante. É formação e serviço. Formação permanente para a discussão disso, né, se prever essa formação. Como dá conta no dia a dia. O professor, ele pode até estar muito bem intencionado, mas no dia a dia, ele não consegue lidar com os problemas. E essa formação contínua, como a senhora diz, passa por inclusão digital, por exemplo, instrumentos que podem ser usados para essa formação contínua? Sem dúvida, nós temos muito problema com a formação, com os métodos tradicionais de formação, né, Dentro de universidades, então os professores, eles também sofrem a falta de acesso ao conhecimento que vem sendo produzido, né. Então, essa inclusão digital é favorecer esse acesso, né, democratizar esse acesso a essa informação, a esse conhecimento, né, a dar oportunidade para o professor, ele administrar a sua carreira, a sua formação. Então, a inclusão digital, ela tem que prever formas de democratizar o acesso à informação, de universalizar ao máximo esse acesso, né. E quando a gente fala de formação, a formação permanente tem que estar no projeto político, né. Agora, eu acho que o professor, o que é importante é que ele entenda que ele tem que ter um compromisso ético, né, com essa diferença, que ele vai fazer uma diferença e essa escola, a escolarização, ela é fundamental. Se o jovem não sair escolarizado, ele vai ter problema com inserção social futura, daí você vai ter exclusão social. E ele é uma peça fundamental nesse processo, né. Então, eu acho que o professor, ele tem que ter essa ética e esse compromisso político de fazer a diferença na vida desses jovens. Olha, quando se toca na questão professor, eu acho que é realmente um elemento chave na discussão da inclusão, na transformação das escolas, eu acho que o professor, ele precisa acreditar que ele é gente. Enquanto gente, sou diverso. Enquanto eu sou diverso, eu trabalho uma diversidade sem precisar dizer que eu preciso ser preparado num curso propedeutico. A vida me desafia. Eu tenho que enxergar a diversidade como um desafio, não como um obstáculo. Se eu enxergar como desafio, poxa, como é que eu posso me tornar uma pessoa até interessante, né, em termos de vida? É a hora que eu entro com o desafio e toco o desafio. Mas como é que ele chega até aí, professora? Como é que ele chega até esse raciocínio? É, eu acho que o raciocínio é provocado pela escola, que enquanto grupo de suporte, aceita as diferenças e dá as mãos na discussão. solidão pedagógica não resolve nada. Eu acho que a gente tem que partir para grupo de estudo, grupo de trabalho e abrir a discussão. Às vezes a gente acha, não, mas a escola não quer. Um encosta no outro. Abrir e provocar a discussão, né? É abrir e provocar e fazer acontecer. Uma perspectiva para... Esse é o desafio. E uma transformação pessoal. Não dá para eu trabalhar a diversidade, o respeito, a valorização com os meus alunos, se eu também não incorporo esse respeito à diversidade. Mas não tem que esperar a transformação pessoal acontecer. Ela vai acontecendo... Ela é decorrente do trabalho colaborativo. Interação. A gente tem que ser buscado. Interação. Tem que ter intenção. Ela é decorrente do trabalho colaborativo. Se você tiver colaboração, se você tiver um trabalho colaborativo dos pares, né? Você vai ter desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional dos professores. Você vai ter resolução de problemas administrativos, disciplinares da escola, né? Então, é esse o caminho. É o trabalho colaborativo. É. E o professor, acho que é fundamental. Ele precisa acreditar que todo mundo está em processo. Todo mundo é vida, inclusive ele, né? E ao acreditar nisso, ele vai sentir que a escola não é uma coisa pronta, acabada, regular, né? Como se fosse já determinada. Ele vai estar trabalhando para que a diversidade aconteça e que ele entre nessa diversidade, porque só assim ele pode se reconhecer como gente. Professora, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu agradeço a sua participação. Pois é. Sempre assim. Professora Eliane, muito obrigada pela sua participação aqui no TV Escola. A senhora também, professora, eu agradeço a sua presença aqui com a gente. E no próximo Fazendo Escola, a gente vai discutir os diferentes projetos na gestão democrática. Até lá. E no próximo Fazendo Escola. E no próximo Fazendo Escola.